MÚSICA 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 Mãe de Deus, tô bem chegando pra pregar meu lugar E o seu cavalo pediu pra ver no bem E o sol guardou nossas roupas no pará No vento, no vento, eu já escuto os seus sinais No vento, no vento, eu já escuto os seus sinais Não gosto hoje do fogo, não gosto hoje do fogo Eu não convido já escuto os seus sinais E tu vivias com a mãe de Deus, eu te anuncio No vento, no vento, eu já escuto os seus sinais No vento, no vento, eu já escuto os seus sinais No vento, no vento, eu já escuto os seus sinais 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 E aí E aí